Música Vamos falar sobre um tema um pouco aí Não vou dizer polêmico não Se a pessoa que gosta de moto, curte andar de moto, viajar Deve ou não fazer parte de motoclube A minha opinião é a seguinte Assim que comecei a andar de moto Sempre gostei de motoclube, acho maneiro Assim que comecei a andar, entrei no motoclube O primeiro que eu fiz parte Assim como o passar do tempo eu vi que não era aquilo que eu achava que era Tinha muita coisa dentro do motoclube que eu não contordava Por exemplo, adesão de membro Novo integrante do motoclube Às vezes a pessoa chegava Às vezes ali com menos de um mês Já escutava a pessoa Teve uma situação em que escutaram o rapaz por uma semana O cara entrou no motoclube na terça Na semana seguinte escutaram o cara E o cara nunca mais voltou Então tinha muita coisa que eu não concordava Optei por sair Optei por sair na época Quando eu saí Teve outros integrantes que saíram também E fundamos outro motoclube Na época também tinha pouco tempo de moto Hoje não fundaria outro motoclube Se fosse hoje não fundaria Mas enfim Temos outro motoclube Que é o que eu faço particularmente Mas novamente devido a algumas Opiniões contrárias Talvez eu saia novamente do motoclube Ideologias diferentes Então algumas coisas assim Dentro do motoclube que eu não abro mão Por exemplo, uso do colete Pra mim é Tem que discutir Uma coisa assim Entro no motoclube Automaticamente uso o colete Então alguns integrantes do motoclube Que acho que isso não tem nada a ver Às vezes não uso o colete Então Ideologias diferentes Talvez eu saia do motoclube Mas respondendo a pergunta inicial Que eu fiz aí Fazer parte ou não Acho o seguinte Se a pessoa gosta de moto Gosta de viajar Curtir a moto Assim não necessariamente Ela tem que fazer parte do motoclube Você pode muito bem Viajar Curtir a moto Sem fazer parte do clube nenhum E nem por isso Você vai deixar de ser motociclista Pelo contrário disso Os colete não definem Quem é e quem não é motociclista Sempre falo isso Mas se a pessoa optar Por fazer parte do motoclube Acho maneiro Quero entrar Então se a pessoa optou Por entrar no motoclube Fazer parte 1 Então honra em seu brasão Se o motoclube tem X regras Então cumpre aquela X regras Porque se for que a pessoa entrar Em um motoclube E não honrar os compromissos E as regras Então é melhor não entrar Se a pessoa não gosta de cumprir Ou seguir regras Então seja um motoqueiro Ou um motociclista Solitário, digamos assim Ande conforme você Conforme as suas regras Sem ter que seguir Regra nenhuma Mas agora Se a pessoa Não se importa Em seguir regras E também compromissos Então faça parte do motoclube Bom, se por acaso Eu saio do meu Hoje eu não crio Um novo motoclube Vai ficar mais um brasão na rua Então eu não vou criar mais Acabou Ou eu vou andar sozinho Sem fazer parte Grupo nenhum Somente no Brasil Rider Que eu faço parte Ficarei somente no Brasil Rider Ou Se caso For fazer parte De um motoclube Vou procurar o motoclube Já existente Já afirmado Que eu Que vamos aí Me simpatizo com ele E tentarei ver a menos Mas fora isso aí Ou Somente no Brasil Rider E acabou Nada de criar novo motoclube Então é isso aí Se você Quer fazer parte do motoclube Então siga as regras Simples assim E tamo aí Tome chuva Por esse motivo aí Que eu fiquei Que eu tô, né Um bom tempo aí Sem gravar vídeo Não tá explicado Aí Dez minutinhos Que eu saí de casa Aí, ó Aqui tá parecendo Com a Amazonas Chove todo dia Mas tá bom Tava precisando De uma chuva Aqui nessa região O único problema Aqui é o paralama Dianteiro Que tá sem Um monte de barro Vai vir na cara Aqui agora Mas tá de boa Mas sobre o motoclube Essa aí é a minha opinião Se a pessoa Quer fazer parte 1 Então siga As regras do motoclube Se a pessoa Não gosta de seguir Regra Ou já tem muitos Compromissos do dia a dia Não quer assumir Mais um compromisso Então ande de moto Sem fazer parte De clube nenhum Talvez a pessoa Perguntar Mas se eu não Fizer parte De nenhum motoclube Eu posso usar o colete Na minha opinião Sim Por exemplo Meu colete Tá lá Se eu sair do Gaviões Eu vou continuar Com o meu colete Eu cumpri o desafio Terminei mês passado Em setembro Eu valente Fazer dor de chuva Rodar todos Os municípios do estado Então peste Do meu colete Ah faço uma viagem Vou lá em São Paulo Passo por Minas Então assim Todo estado que eu vou Eu coloco a bandeira No colete Então assim O colete Não vai ter o brasão Nas costas Mas vai ter Todos os meus pets Os desafios Que eu fizer Das viagens Igual ano que vem Não sei Ou no outro Algum dia Pretendo lá na sede Do Rio do Rasco Se eu fizer a sede Vou comprar um pet Vou botar no colete Então assim Mesmo que não tenha O brasão no colete Eu não vejo problema A pessoa usar o colete Olha a pessoa Também tem o Colete Você pode estar botando aí Sei lá A marca da sua moto No colete atrás Pra não ficar vazio Então a minha opinião É essa Valeu E até